Primeiro-ministro orienta a Ministra da Saúde Atua Redívidas, Timor-Leste Nian e Hospital Relior. Durante o Ministério da Saúde, há o acordo com a Nação Tolo, a Nessan, Indonésia, Singapura e a Malásia. Há o tratamento de saúde para o Timor-Leste, o suspeito nacional Guido Valadares, o hospital Hirakne, ameaça Atua Ruka, fila paciente de Sirianema e Timor-Leste, e a fim de setembro, não sei lá, sim, o tão paciente de Sirianema e Timor-Leste, o governo se dá o selo de vidas, o montante, todo controlo nulo para o hospital Hirakne. Relaciona o problema, mas em primeiro-ministro, com relação a Guzmão, há muito co-delegação, incluímos o Ministro da Saúde, fila russa-se-meira para o futuro e a Assembleia Geral ONU, para o rito nulo, licenciar em Nova Iorque. Segundo, se o governo orienta aqueles Ministros da Saúde, ele é de Jesus Amaral, onde haré conaba divida-se-nebê-ma que Timor-Leste, e também divida-se-referre-la-os-ia-mandato-governo da Sienien. A amistia é tudo bem, meu, mais russa-se-satina. Mais russa-se-satina. Agora, mas quando, ele nem é uma cara, jornalismo nem, ele tem que investigar, dançar uma cara, lá e tem uma blá blá blá, ele deite. A Rona, povo Timor, todo 2023, junho 2023, e já lá mora-se. 1 de julho 2023, começa a mora-se, vá, vá, Singapura, vá, Malásia, vá, e dê-me que sai-tia 2 milhões e tal, né? Não é, bê? Sei é tudo bem, mim? Ou sei nem a Rússia, não é? Magmaim? Hum? Sei. Não é, bê? Depois, magma. A ministra, ele, é, não é? Dados, quando há dívidas de, Malásia, Singapura, Indonésia, Moss, para depois forçar a Bacila, de, bê, mais, Rússia, Sardina, o que é, assim, bem, não é? Também, a ministra, o que não está roto, também, dar uma bela, e te tem que arê. Ó, vou ter a rua, nega lá, a nossa, a rua, e nem lá, só ali, nem aos Timor, carico. Você não é o de, tem que arê, outro, mas depois, se eu for até o meio, entretanto, vice-ministro para fortalecimento institucional da saúde, José dos Reis Magno, até tem, divida-se o hospital Hirecné, governo selo, ou na balun. De dá um, paciente de Timorão, bê, ciclima nulo, macalauela, tratamento, e hospital rei livre, no paciente, ualo nulo, macalauela, ato transfere, para ato ralo tratamento. Romaldo Neves, Jacinto Fouca, ZGMN.